Ex-marido não aceita separação e coloca fogo no apartamento da ex em Valparaíso, na região do entorno. A Facadeng acompanha essa história. O meu acordar e o meu dormir é com medo. Uma mulher assustada que vive escondida com medo desse homem. Moisés Domingos da Costa, de 45 anos, memorize grave este rosto. Ele é conhecido como Mó e não aceita de forma alguma o término do relacionamento com a ex. E desde dezembro, quando tudo acabou, faz diversas ameaças e promete se vingar. Na última semana, Moisés incendiou o apartamento dela em Valparaíso. Essas imagens foram gravadas por vizinhos que moram no mesmo condomínio e estavam desesperados, tentando apagar as chamas que consumiram todo o imóvel. Eu estava no serviço quando foi às 10h44, a vizinha aqui do condomínio me ligou e pediu pra mim correr aqui, que o meu apartamento estava pegando fogo. E ela falou que tinha sido Moisés que colocou fogo no meu apartamento. As câmeras de segurança do condomínio flagraram o exato momento em que Moisés conseguiu entrar pelo portão. Repare no horário. 10h10 da manhã. Ele aparece de bicicleta e boné. Ele entra rapidamente e vai em direção ao apartamento. Mesmo proibido de entrar com uma medida protetiva, impedindo ele de se aproximar da ex-companheira, o homem cumpriu com as ameaças. Olha, o cenário aqui é um cenário de muita destruição mesmo, viu? Esse condomínio que fica em Valparaíso é um daqueles condomínios que foram construídos recentemente. E essa mulher de 47 anos, ela adquiriu esse apartamento, ainda paga o financiamento desse imóvel. E durante os três anos de relacionamento com o Moisés Domingos da Costa, eles moraram aqui. Nesse apartamento, nesse local onde hoje está assim, completamente destruído. Vocês viram, gente, o barulho da cerâmica quebrando? Barulho ainda do que sobrou aqui, do que restou, estalando devido ao que aconteceu? Olha só o cenário, a destruição, tudo foi quebrado, destruído. Olha só, essa aí é a cozinha, ó. O Regis Bell está mostrando pra vocês como é que ficou a cozinha da casa dessa mulher. Toda quebrada, cerâmica também na parede, toda destruída, o fogão, armários, geladeira, forno micro-ondas, banheiro. E a informação, enquanto o Regis mostra pra vocês, é que na sexta-feira, dia 3 de junho, o tal do Mó, né, que é esse homem, olha só. Olha só, a gente não consegue pisar aqui sem quebrar, né, Regis? Ó, a gente pisa e quebra, gente, porque tá tudo mesmo destruído. Vou fazer um giro mesmo pra mostrar pra vocês. Ele veio aqui, aquelas imagens, após aquelas imagens, ele entrou pedalando no condomínio. A porta estava trancada, essa mulher já não mora mais aqui, porque era uma medida protetiva contra ele. E ele sempre fazendo várias, várias ameaças e novas ameaças, ele conseguiu arrebentar a fechadura com algum tipo de chave de fenda, dando uma porrada. Ele conseguiu quebrar a porta. Rapidamente ele entrou dentro do imóvel. E segundo a própria perícia da polícia, o Moisés, ele veio aqui no quarto, onde o casal dormia, o quarto dessa mulher, e incendiou o colchão. Foi ali então, foi ali no colchão, que tá totalmente aqui, ó, queimado, janelas destruídas, forro, paredes, que o incêndio se alastrou, atingindo toda essa casa, todo esse apartamento. Ele ficou aqui dentro aproximadamente 10 minutos. Apenas 10 minutos. Infelizmente, minutos suficientes para causar esse estrago completo. Apesar do socorro imediato dos vizinhos, não dava mais pra fazer nada. Tudo foi pros ares. E o pessoal disse que ficou ligando, inclusive, olha, ligando pro corpo de bombeiros de Santa Maria, do Gama, e eles informaram que o bombeiro mais próximo era em Lusiânia. Ou seja, não tinha nem como chegar a tempo pra conseguir evitar um estrago maior, evitar uma destruição maior. Eu jamais acreditaria que isso poderia estar acontecendo comigo, porque a gente pensa assim que a gente tá, quando a gente conhece a pessoa, a gente pensa que a gente tá conhecendo a pessoa que presta, né? E aí, infelizmente, as pessoas vão ver com estrelas na testa dizendo que presta e que não presta. Então, pra mim, jamais isso poderia acontecer comigo. Foram três anos de relacionamento. Ameaças, agressões, muita violência. No começo, ele falava assim, que me amava, dizia que eu era a mulher da vida dele. E aí, depois, ele começou a demonstrar o homem que ele era. Entendeu? Era. Um monstro. Aí, começou a me... Me ficou pra baixo sempre. Ele me chamava de ridícula, me chamava de velha, de feia. E aí, depois, acho que como já não tava mais fazendo efeito o que ele falava pra mim, ele começou com agressões físicas. Me bateu, puxou a faca pra mim. Duas vezes ele puxou a faca pra mim. O carro desta mulher também foi destruído, só que em março deste ano, em outra tentativa de homicídio, quando ela estava em Santa Maria e foi abordada por Mó. Novamente, ele tentou uma reconciliação, mas com a negativa, partiu pra cima dela, que felizmente conseguiu fugir. E aí, então, ele passou a destruir o carro. A minha vontade era, se eu conseguir sair daqui pelo menos com vida, eu tenho vontade de sair daqui. Ao longo dos últimos seis meses, foram diversas mensagens no telefone e tentativas de se comunicar com a ex-companheira. E essas mensagens mostram Moisés fazendo diversas ameaças e afirmando, inclusive, que o tempo dela estava se acabando. Ele disse que ainda não colocou fim na vida dele, porque ele primeiro vai colocar fim na minha vida. Mas, além de me ameaçar, ele ameaça a minha filha mais velha também. E olha, pra se calcular a mobilização que toda a vizinhança teve por conta dessa tragédia da vida dessa mulher, desse monstro que invadiu esse condomínio aqui em Valparaíso, olha só os extintores de incêndio que foram utilizados pela vizinhança, que estava aqui na manhã da última sexta-feira, de quase todos os prédios, todos os andares. Olha, por cima aqui dá pra ver que tem aproximadamente 40 extintores, ou seja, representa o número, claro, de todo o condomínio, onde as pessoas tentaram, tentaram salvar alguma coisa desse imóvel, que ficou coberto pelas chamas, pelo fogo, enquanto os bombeiros não chegavam. Infelizmente, mesmo assim, não conseguiram salvar nada, ficou tudo destruído. A polícia agora está atrás desse homem, do Moisés Domingos Acosta, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, por roubo. Morava no Ocidental, morava no DF, na região de Santa Maria. E olha, apesar de ter causado tudo isso daqui, ele não sossegou, ele insiste, ele ainda perturba, ele ainda procura e não deixa essa mulher em paz de forma alguma. Moisés segue foragido e a polícia está em busca de notícias do paradeiro dele. A minha vontade é que ele seja preso, sim, porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Esse é o Moisés, que você vai ver aí na sua tela mais uma vez. Esse homem é procurado pela polícia por colocar fogo no apartamento da ex, na região do entorno, em Valparaíso. Aperta o botão e mostra, por favor. Ele que já foi preso em outros momentos por outros crimes, ou seja, é um velho conhecido da polícia do Distrito Federal e também da região do entorno. Se você viu esse homem passando por aí, avise a polícia, diz que denúncia 197. Ele não aceita a separação, persegue a mulher, mesmo com medida protetiva contra ele. Ele não respeita isso, parte para cima dela e, dessa vez, ele ainda colocou fogo no apartamento em um condomínio em Valparaíso. O fogo acabou sendo contido pelos vizinhos, já que o corpo de bombeiros da região, o chamado foi de Lusiânia, demorou um pouco a chegar, é claro, pela distância, e o fogo consumiu todo o apartamento. Tem a imagem aí do fogo? Se tem, aperta o botão e mostra, por favor. Valeu. Aí está, olha. Fogo muito grande nesse condomínio, e o corpo de bombeiros que veio de Lusiânia demorou a chegar, e o fogo acabou consumindo todo o apartamento e a preocupação muito grande de atingir todo o condomínio. Aí os vizinhos correram, não é, com o extintor de incêndios para conter o avanço desse fogo. Deu certo, deu certo, mas não deu para salvar o apartamento dessa mulher, e, evidente, está muito triste, com muito medo, com muito medo, que esse homem, o Moisés, está solto. E ele solto é um grande perigo. E aí